Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar sempre depois do esporte aqui na TVE, de segunda a sexta-feira. Segunda-feira, a sexta, a gente trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, sempre com respostas que vocês podem fazer através do nosso telefone 3230 1530, do nosso WhatsApp, que é o 984531 6352, 98451 6352, está aí na tela, ou então através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Mande as perguntas para cá, que as respostas serão dadas por um especialista que sempre está presente no programa. Hoje, por exemplo, nós vamos tratar de direito do trabalho. E para tratar de direito do trabalho, para responder as perguntas de vocês, eu tenho o prazer de receber hoje aqui pela primeira vez, e tenho certeza que primeira de muitas vezes, o doutor Paulo Dias. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Machado. Tudo bem? Tudo tranquilo. Está bonito essa gravata vermelha. Eu já gostei, porque, sabe como é, eu gosto do vermelho, mas deixa assim. Doutor Paulo, nós vamos tratar de direito do trabalho. E as perguntas que nós recebemos dos nossos telespectadores, eu vou imediatamente passar ao senhor para que a gente possa aproveitar o tempo. A primeira pergunta é uma que ficou da semana passada, não foi possível responder, o telespectador pediu para não ser identificado, ele disse que ligou, ele ligou para saber como ficam as férias fracionadas, ele quer saber como é que vai funcionar esse esquema de fracionamento das férias. Perfeito. O tema férias, ele é disciplinado pelo artigo 134 da CLT e atualmente, Machado, as férias elas podem ser fracionadas em até dois períodos, sendo que um deles é no mínimo 20 dias, e o outro de 10 dias. Caso a reforma trabalhista, ela passe no Senado, as férias poderão ser fracionadas em até três períodos, sendo que o primeiro deles é de 14 dias, no mínimo, e os dois períodos subsequentes, eles podem ser no mínimo de cinco dias cada um. Ou seja, se o primeiro período de férias for de 15 dias, os demais têm que somar os outros 15, oito, sete, ou nove, seis dias. Quais são os riscos da reforma trabalhista, caso ela passe, sobre a saúde e a segurança do trabalhador? E esse talvez seja a principal preocupação que o mundo jurídico tem hoje em dia em relação a essa reforma trabalhista. A preocupação está de acordo com as normas que a própria Organização Internacional do Trabalho, que tem médicos e engenheiros do trabalho, que disciplinaram, através de inúmeros estudos, que é importante que o trabalhador, no período das suas férias, ele tenha no mínimo três semanas de descanso. Essas três semanas de descanso, elas visam possibilitar que esse empregado, ele possa se desconectar da sua função laboral, ele possa se desligar do trabalho e se recuperar mais adequadamente, físico e mentalmente, e também se inserir na sociedade. A reforma trabalhista, ela pode afetar drasticamente esse período de repouso tão importante. Lembrando que os períodos de repouso, eles têm no próprio dia, que nós temos um período de repouso e alimentação, entre um dia e outro de trabalho, temos ainda uma pausa semanal e, por fim, a pausa anual, que é o período de férias. Então, nós entendemos que as férias sendo fracionadas em três vezes em períodos menores, elas poderão possibilitar um aumento bem considerável de doenças, inclusive mortes aos trabalhadores. É, é um dos riscos que o trabalhador vai correr, está correndo, porque de repente vai ser aprovada essa lei. Mas tomara que chegue tudo no final, né, doutor Paulo, para que atenda aos interesses do trabalhador, que no fim é a parte mais importante de todo o processo. É o que nós esperamos, porque assim, não se trata apenas de um descanso pelo descanso, e sim eliminar o estresse, as toxinas, se recuperar, e até sob o ponto de vista econômico, o trabalhador descansado, ele produz melhor, ele rende mais para a empresa, além de se inserir na sociedade, família e amigos. A telespectadora Lídia, que é aqui de Porto Alegre, ela gostaria de saber se o intervalo pode ser menor de uma hora. Normalmente o intervalo é de uma hora, ela quer saber se pode ser menor, e sendo menor se ela corre algum risco, se ela cumprir um intervalo menor que uma hora. Perfeito. Lídia, o intervalo de descanso e repouso, ele pode ser inferior a uma hora. O que disciplina isso? O artigo 71 da CLT, ele disciplina os repousos possíveis na jornada de trabalho. Para jornadas de trabalho inferiores a 4 horas, não há descanso. Para jornadas de trabalho entre 4 e 6 horas, há a previsão de 15 minutos de descanso. E para jornadas que são superiores a 6 horas, um descanso de no mínimo 1 hora. que é importante, tem empresas que dão até 2 horas, enfim, mas que 1 hora, que as pessoas comentam, é o repouso de alimentação. É repouso e alimentação. Então necessariamente ela não precisa comer, mas ela precisa se desconectar, descansar. Existe também uma previsão que o artigo 71 dá, que o Ministério do Trabalho e do Emprego, em condições excepcionais, ele pode permitir, ele pode autorizar o descanso inferior a 1 hora. Quando algumas empresas tiverem em suas instalações restaurantes bem estabelecidos, de fácil acesso, que o funcionário não demore muito tempo para se deslocar até a alimentação, e que essas empresas também, elas não trabalhem com um regime de horas extras. Então, poxa, se a empresa fizer horas extras, ela não precisa reduzir intervalo de descanso. E ainda há um intervalo, que é o artigo 384, que a CLT conferiu à mulher, que naqueles momentos de horas extras, quando a jornada de trabalho é extrapolada, a mulher ainda teria 15 minutos de descanso. O Cláudio, que mora aqui na cidade de Alvorada, ele quer saber o seguinte, ele disse, ele conta, que reclamou com o chefe dele sobre algum dos equipamentos serem inadequados e perigosos. O chefe não aceitou a reclamação e ameaçou o Cláudio com demissão. O Cláudio agora quer saber, doutor Paulo, se o chefe dele podia fazer isso. Cláudio, na verdade, a atitude do teu chefe, ela é equivocada. O empregador, ele não pode, ele não pode fornecer equipamentos, a pergunta é equipamentos? Equipamento, equipamento. Na verdade, o Cláudio, ele não definiu qual equipamento que é. Não, ele não definiu. Mas, enfim, as empresas, elas precisam oferecer aos seus empregados equipamentos de proteção individual que possam minimizar ou anular completamente os riscos à segurança dos seus funcionários. Riscos biológicos, riscos a acidentes. O que acontece, Cláudio? Existe toda uma legislação que protege a saúde e a segurança do empregado, entre elas a Constituição Federal, no seu artigo 7º, e também uma norma reguladora do Ministério do Trabalho, que é a NR9, que diz o seguinte, que as empresas são obrigadas a oferecer equipamentos que funcionem, equipamentos que protejam o trabalhador. Na situação do empregado verificar que esse equipamento, ele apresenta falha ou não consegue proteger adequadamente os funcionários, esse empregado, ele deve comunicar à empresa que tem a obrigação de tomar as medidas adequadas e oferecer equipamentos que consigam atender. Sem ameaçar com demissão. Esse que é o detalhe. Então, nós vamos falar para o Cláudio. Cláudio, assim, qual é a orientação que nós vamos dar no teu caso específico? Hoje nós temos a tecnologia a nosso dispor. Então, nós temos um celular que bate foto. Então, tu podes bater foto desses equipamentos que tu estás verificando que eles apresentam o problema, tira foto do ambiente de trabalho, leva o conhecimento dos teus colegas de uma forma pacífica, branda, para que os colegas saibam a situação e leva esse relato, inclusive as fotos, até o teu superior hierárquico, explicando para ele que essas máquinas e equipamentos, eles representam o risco, um risco iminente à segurança dos funcionários e o patrão, ele é obrigado a trazer condições de segurança. Bom, se o teu chefe não fizer nada, Cláudio, tu pode te recusar a trabalhar. Isso, a norma reguladora número 9, ela garante essa segurança ao empregado até que os equipamentos estejam adequados. Ou, inclusive, tu pode procurar o teu advogado de confiança e pleitear junto à justiça a rescisão indireta do contrato de trabalho. Perfeito. Nós tratamos hoje aqui no programa, que já está terminando, de direito do trabalho. Tive o prazer muito grande de conversar aqui com o doutor Paulo Dias, que respondeu e esclareceu aos nossos telespectadores sobre as dúvidas que alguns têm sobre as questões trabalhistas. Muito obrigado, doutor Paulo. Obrigado, eu te agradeço, Machado. Amanhã nós estaremos de volta aqui no Consumidor em Pauta para tratar de direito do consumidor. Estará presente aqui o do professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá.